Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Como sempre eu não quero botar isso aqui não Ah na verdade eu vou botar ponto aqui mesmo Cara ele tem muito negócio bom para colocar Eu vou botar empurrada que quero bater mais ainda Agora estou indo em direção a fase Fairy Spring Essa fase aqui ela é maneira Os bichos começam a dar mais XP Eu preciso arrumar uma parada Pô eu subi mais um level E conseguir Um Uma parada que eu acho que é melhor ainda Eu vou Como eu estou errando um pouco os golpes nesses caras Eu vou botar isso aqui Vou começar a botar em flail de novo Vamos ver como é que está a situação Isso aqui pô aumenta a 9 Claro que eu vou usar isso Agora sim Vai ter a Vera Opa Cara essa fase eu acho ela muito maneira Ela é visualmente muito bonita Eu acho que ela é bem colorida e tal Mas sei lá O estranho é que eu ainda sinto que estou fraco Mas ainda assim Eu acho que eu consigo lidar com essa galera na moral Ah uma coisa é Quando eu passei pela segunda vez a Wizard's Palace Eu consegui um acessório diferente Qual foi o acessório Não lembro Mas eu sei que o anterior Era o Needle Ring Ele dava 2 de 2 de ataque E agora eu estou com uma parada que eu acho que dá 6 de destreza Ou 8 Ah tem que ter cuidado com esse Unicórnio bípede ai Que ele Olha fortinho Eu tenho que botar umas pontas de inteligência também né cara Eu estou com Mas eu vou checar O que que meu O negócio da Ah e da inteligência mesmo Dá 5 de inteligência E mais uma resistência ali a negócio de choque Superheroes Tem choque Superheroes Mas eu acho que Existe a possibilidade De eu gravar só mais esse episódio hoje Que a mão está começando a doer Mas eu acho que Existe a possibilidade De eu gravar só mais esse episódio hoje É Tá que vieram vezes que eu gravei assim 11 vídeos seguidos Do Shine Soul Os acts eu gravei tudo numa porrada só né cara Mas Mas E tipo Eu gravava ou parava ou pava ele um pouquinho Mas eu dei umas pausas Eu sei que eu gravei tudo num dia só Mas eu dei Eu lembro que eu dei umas É eu acho que eu dei uma descansadinha na mãozinha Depois desse episódio Mas Mas enfim É O dragão aquele É um personagem maneiro de jogar Mas Isso me mantém Preocupado Ai eu vou Eu vou jogar tudo de uma vez só Numa porrada só É Vai tipo Assim que terminar com ele Vou conversar com Com mais um outro Não sei qual Mas Mas Vou assim Ininterruptamente Sabe Claro que Encontro alterno entre vídeos de Crash Bandicoot 2 E Legend of Mana Isso pra dar uma coisa que eu gravei ou só isso? Tô sentindo que tem uma coisa que eu tô esquecendo E Pokémon Pokémon FireRed Isso Nossa como é que eu pude esquecer É que foi o primeiro que eu gravei 2, 3 Assim Mas eu acho legal a gente tá Alternando entre 4 jogos diferentes Principalmente que Não fica aquela Carada repetida todos os dias Que nem ficou um bom tempo ali com o Digimon World 3 Mas E eu tentei fazer a live de Skyrim A primeira foi de boa A segunda também Só que depois A terceira e a quarta A terceira Falta luz no meio E eu tava assim Um pedestal do microfone Então a gente ficou muito cagado Eu ouvi depois Eu falei Não quer saber? Mais uma vez Adeus Skyrim Eu não sei se eu vou usar isso aqui sim Querem saber Eu sei que Provavelmente eu vou morrer daqui a pouco Mas se eu vou morrer Mas se eu vou morrer Eu quero morrer com Ousadia E batendo pra tudo quanto é lado E batendo pra tudo quanto é lado Tá Opa Tem mais um Vou pra cá primeiro É só um itenzinho 10 Shane Whip Mais um Shane Whip E agora Esse lugarzinho que é a mesma coisa que o lanço da múvia, tá ligado, só que o que eu tenho que conseguir aqui é um guarda-sol, guarda-chuva, sei lá. Aí você fica aqui esperando. Tá, a melancia. Opa, guarda-chuva. Aí, peguei o guarda-chuva e morri, mas tranquilo, eu peguei o guarda-chuva. Eu não lembro pra quem, mas tem alguém no reino aí que eu tenho que cuidar o guarda-chuva. Acho que é pra essa mulher aqui. Ah, ela mesmo. Ah, ok, então... Ela me deu alguma coisa? Acho que não. Acontece, né? Então é isso, vamos voltar lá pra fase. Pera, chegou com um bonde inteiro pra cima de mim, tá doido? Agora pegar minha armadurinha. Ah, mas foi aqui que eu... Aqui que o início da fase... Acho que tem coisa pra cá. Não, acho que é daqui que eu saí. Vou equipar então meu item. E vamos lá pra próxima parte da fase. Cara, tô conseguindo um correiro de... Dessas parada de... Dessas parada de... Tipo de equipamento que eu uso, sabe? Relacionados a flail, que nem tudo é flail. Aí vai pra chicote... Coisas de... Armas de pordinha. É pouco pareço com um nunchaku aqui. Mas enfim, tô conseguindo vários nessa fase aqui. O que eu consegui me ajudou a bater bem mais forte, mas... Eu queria um com um poderzinho extra. Poder de raio, então... Pô, ia ser lindo nessa fase. Principalmente pro chefe. Opa, mais um level. Caraca, morre. Não é possível quem é o destino já tá tão ruim assim. Mais uma granada. Então, na próxima fase eu vou usar mais granadas, né? Então já vou aproveitar aqui, ó. Eu consegui um... Hitlerzinho. Ah, ruim. Mais um. Pô, mais um no meu ouro. Na próxima fase tem aqui o lance lá do velho. O neto do velho, né? Aquele... É... Sequestrado por piratas. Aí eu tenho que salvar ele. Aí eu uso, né? Se era três ou quatro granadas. O que eu vou usar? Klau. Klau. Tá, aqui vai pra onde? Opa, itemzinho dez. Dois. Então já vou subir de leve aqui e ver o que tem pra botar. Vou botar mais de destraia aqui. E funcionar a roupa do Flayer Isso! Já é o final da fase? É, essa fase é bem mais tranquila do que a anterior Então eu vou já botar aqui Isso aqui E isso aqui Vamos lá pro chefe Esse chefe é dificinho Principalmente sem ter Sei lá Uma espada de raio Ou com encantamento de raio Ou uma magia de raio Tá bom Eita Agora vai encaixar essa Boboleta gigantesca Não vai me deixar passar, né? Espero que vocês tenham Eu tô preparado Tô paradíssimo Ah Merda morri Então eu comprei também Alguns Hellin Drops E equipei eles no R Que é aí que a coisa é só apertar Não é você apertar R Ou você apertar o botão Porque não é o botão de ataque Não sei se é o B ou X ou A ou B Mas é esse botão aí Que tem que apertar Que aí já recupera o HP Não o HP inteiro, né? Mas 50 É a fase inteira Ah, esperar essa merda aí abrir Ô desgraça Pô, mas com essa chuva é muito difícil você desviar das coisas Opa Opa Esse merda sempre me acerta Sempre me acerta, cara Não consigo entender Pô, tá muito na minha cara Pra eu desviar Eu sei que tá quase morrendo Eu lixo não tão quase assim Opa Opa Aê Morreu Ah Eu não posso acreditar que eu fui vencida tão facilmente Tudo bem Acontece Agora Pegar o itemzinho O item ruim Opa Muito bom Opa Pessoal Aqui Vamos ver a luva que eu ganhei Se ela é boa Se ela é ruim Ela É Eu vou botar ela Eu menosprezei a luva E agora eu vou olhar aqui Ver se tem algum encontro especial Sim Não Ruim E aqui mudou, né? Também Mas não tem nada demais Então é só vender O escudinho E eu vou comprar Mais Mais Duas Não tem granada Ih, podia jurar que ia ter granada pra comprar Hum Enfim, tem que botar meu dinheiro aqui É muito dinheiro que eu tenho, né? E é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Vou estar seguindo pro Robert's Pirates Chip Então até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau